E aí, vai encarar? É, hoje que tu foda no cabelo, troca com machado Nós só invade de madruga, essa é melhor hora Depois da palmeirinha, essa é melhor hora Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da sogra Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua buceta Do jeitinho que ninguém tá com Vou tacar nessa tua buceta Do jeitinho que ninguém tá com Vou tacar nessa tua buceta Do jeito que ninguém tacou Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua buceta Do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta Do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta Do jeito que ninguém tacou E aí, vai encarar? É hoje que tu foda Na topa do machado Nós só invade de madruga Essa é a melhor hora Depois da palmeirinha Essa é a melhor hora Toque, 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 toque Na onda é foda Barulho da cama Na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda Barulho da cama Na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda Barulho da cama Na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda Barulho da cama Na parede da sogra Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua buceta Do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta Do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta Do jeito que ninguém tacou